Está na hora do Café Missioneiro. Até as duas da tarde. Acompanhe a sua revista diária da Novos Horizontes com o jornalista e comunicador Fábio Della Ruy. Muito boa tarde, 1h32 deste segundo dia do mês de outubro de 2015. O José Roberto Oliveira está em São Luís Gonzaga e eu consegui hoje ter a super participação, uma participação muito especial de uma dupla de pessoas que leva a sério muitas coisas que já foram ditas aqui na sexta-feira no programa. Uma produtora rural, a senhora Líria Maria Fonseca, e um empresário, o Augusto Vinícius de Moraes. Pois o que eles têm em comum? Eles são representantes da nossa economia, de pessoas que estão preocupadas em colocar em prática, de uma forma muito efetiva, a relação do produtor rural com o empresário, com o dono de empresas, de restaurantes, enfim, que vendem alimentos. O Zé, de forma sucessiva, as cestas aqui, fala que cerca de 2 milhões de reais da nossa economia, que poderiam ficar aqui, são perdidos quase todos os dias. Por quê? Porque consumimos alimentos que são produzidos fora de Santo Anjo. Pois uma postagem feita pelo Vinícius essa semana, originou, depois de um bate-papo com ele, a pauta do programa de hoje. Ele mostrou fotos espetaculares de morangos produzidos... ...estão aqui para falar um pouco sobre essa relação. A gente também fala sobre o novo empreendimento do Vinícius, que faz quase um ano ou dois que eu tento trazer aqui para o programa. Vinícius, é um prazer te receber aqui e que bom que esse papo que a gente teve gerou, vai gerar esse bate-papo que a gente vai ter aqui para as pessoas, de uma certa forma, se sensibilizarem também da importância dessa relação direta com o produtor rural. Muito boa tarde. Boa tarde, ouvintes da Novos Horizontes. É um imenso prazer estar com vocês aqui. E hoje vamos falar do produtor, restaurante e consumidor final. Muito bem. Dona Líria, que coisa mais linda, aqueles morangos. A senhora me dizia que há 200, 300 metros antes da propriedade lá na Ilha Grande, já se sente o cheiro dele. Muito boa tarde. Boa tarde. Boa tarde aos ouvintes da rádio Novos Horizontes. E é isso mesmo, Fábio. A gente... Há anos que a gente vem fazendo uma... Uma transição na agricultura, aonde como agricultora, a gente há anos atrás vivia dentro de uma monocultura, aonde impossibilitava de diversificar, de produzir com qualidade, de oferecer realmente alimento. Alimento. Sim. Não commodity, né? Não algo que vai se transformar lá longe em alimento ou vai servir pra outra coisa. Não, exatamente. E daí hoje, é... Quando a gente vai pra casa, principalmente que tu sai e quando tu volta, que tu chega assim a metros, a distância, você sente aonde você tá chegando pelo aroma que é transmitido, pela qualidade do produto, isso é mais que produção, é mais do que investimento, é realização pessoal mesmo. Sim. Porque a gente na agricultura, falando por mim, no caso meu e da minha família, a gente não tá fazendo da agricultura uma opção, né? E eu acho que isso é o sucesso da qualidade do morango, por exemplo, né? O trabalho é feito em formas de vocação, a gente gosta da terra, do chão. E tem que ter essa relação da terra, né? Tem gente que suja a mão aí com qualquer coisa e sai reclamando, né? Esse prazer de mexer na terra e gostar, né? E eu colocaria outro elemento aí. Essa coisa do olfato. Vocês fizeram uma opção por dois produtos, pelo menos, muito cheirosos, assim. Que é o caso do melão também, que vocês também produzem lá, né? É. O melão, ele é a história, assim, do carro-chefe, tanto na comunidade como na minha família. Que sempre foi plantado, coisa e tal, mas nunca, assim, ó. Era plantado, mas não era produzido, né? Vamos se entender nisso aí, ó. Sim, sim. Se plantava e não havia, assim, aquele espaço, aquela qualidade pra uma comercialização a mais, né? Então, a partir do momento que isso a gente é muito grato à Emater, que foi a que nos incentivou, que levou... O Diomar, em especial, né? Exatamente, exatamente. Essa proposta, em nome da Emater, mas o Diomar foi, na época, quem levou. Essa proposta de produção, de mercado, de uma geração de renda. Então, aquela proposta se transformou em projeto. E, a partir daí, assim, a gente teve a oportunidade de diversificar através do melão. Porque ele, como era produzido, assim, em todas, as famílias eram... plantava, né? Mas se limitava ao melão. A partir do momento que dentro, que veio a proposta. E que essa proposta tinha que levar ao desenvolvimento pra ela ser validada, né? Bom, pra se desenvolver, não podia ficar só com o melão. Tu tinha que ter, se quisesse gerar renda, se quisesse agregar valor, né? Já se pensou, então, desde o início, no processamento de frutas, evitando percas, coisa e tal. Mas não podia ficar limitado só naquela uma. Porque senão, também, ela seria... Porque é só um período do ano. Exatamente. Ela seria também uma monocultura. Bom, partindo daí, a gente conseguiu, assim, uma diversificação histórica dentro da Ilha Grande. Que aqui, incluindo todas as famílias produtoras, é mais de 70 tipos de alimentos hoje são produzidos na Ilha Grande. E agora vocês vivem um novo momento, que é trazer esse alimento pra cidade, né? Que isso, na verdade, historicamente sempre existiu. Os produtores em torno de Santo Ângelo. Eu conheci, a 25 de julho, no começo das manhãs, inverno ou verão, com gaiotas, com carroças de produtores que vinham aqui. E as pessoas já tinham... Era uma relação comunitária que existia. E isso, através da mudança, da transformação proposta pelo tempo, se abandonou muito disso. E hoje se vive novamente isso. E o interessante é um segmento da população que enxerga e principalmente sente nas suas papilas gustativas que isso é muito melhor do que um alimento que, por vezes, seja mais viçoso ou, enfim... Mas é muito melhor um produto que não tenha, assim, uma cara tão linda. Se bem que esses morangos, eles vão contra toda essa teoria. Porque, além de maravilhosos, eles são saborosíssimos, né? Então, e aí que está. E a acolhida do empresário como o Vinícius, que pelos diálogos que eu tive com ele até hoje, ele tem uma visão muito particular, vamos dizer, da forma com que ele quer conduzir os seus negócios e sua postura também em relação à qualidade de produtos, enfim... Então, é quase um casamento que está acontecendo entre as famílias de vocês, vamos dizer assim, né? Agora, passando para o Vinícius, Vinícius, esses morangos, eles são usados para quê? De forma efetiva nos produtos que tu ofereces para os teus clientes. Vamos começar por aí. Esses morangos são usados na pizza doce, que é o carro-chefe. Nós fizemos uma pizza sensação, que é chocolate branco, morango e merengue ao forno. Só que agora com o morango dando a nariz, a pizza já era boa. Já era boa, ficou melhor ainda. Vinícius, tu tem uma característica, assim, de se valer muito das coisas boas. A partir do momento em que tu abriste o teu negócio aqui, a pizzaria Dom Augusto, tu trouxe, e vamos deixar muito claro, isso aqui não é uma ação de marketing que estamos fazendo nesse momento aqui, no Café Missioneiro. Tu estabeleceu um novo padrão para as pizzas em Santo Anjo. Tu conseguiste também movimentar dias mortos na cidade, no sentido de estratégias que tu te valem para isso. Mas, principalmente, tu se transformou referência no sabor. No sabor, no sabor, e aí entra uma questão que eu chamava a atenção antes aqui de nós conversar o programa, para uma terminologia que foi inventada pelos japoneses, que é o chamado de umami. O que que é isso? É o sabor com cheiro. Seria um sentido diferente, assim, por exemplo, da questão dos gostos, né? Despertar os dois sentidos. Exatamente, despertar dois sentidos juntos. O doce, o amargo, o azedo, o salgado e o umami. Tu conseguiste trazer esse conceito aqui e as pessoas nem sabem o que que é isso, nunca ouviram falar nessa palavra, mas isso se traduz pela, pela, pela frequência das pessoas ao teu estabelecimento. Tu tinha planos em relação a isso, assim? Esse era o teu plano original mesmo? Ou isso, ou como que tu explica isso? Fábio, eu comecei, eu dou um gosto há oito anos atrás, não era a minha principal atividade, mas eu queria fazer um alimento diferente. E agora, nesses últimos anos, eu percebi que para fazer um alimento diferente, nós precisamos de ingredientes de qualidade. E para ter esse ingrediente de qualidade, nós precisamos do produtor. É o começo de um bom alimento, de uma finalização, é um bom produto, é uma boa matéria-prima. Eu digo que nós estamos encateando. É um começo, as pessoas estão mudando o seu conceito de comida. Sim. É alimento e saúde. Então, é isso que eu busco hoje. Além de valorizar o produtor, nós temos que valorizar o nosso produtor. Sim. Ter o produto local, valorizar o produtor local, deixar a renda na cidade, na nossa região, e desenvolver isso. Sim. Então, hoje, o passo, o meu segundo passo é isso, é buscar o produto aqui, da nossa terra, e valorizar a nossa terra. Para tanto, no teu caso lá, porque a gente nota, na variedade de cardápio, nas opções, muitos produtos super específicos, que eu imagino que tu tenhas dificuldade, de forma muito clara isso, porque se vai no mercado, enfim, se procura, tem uma série de produtos que não existe para vender no mercado formal ou informal, enfim. Como que foi esse processo para tu conseguir trazer esses ingredientes diferenciados? Há oito anos atrás era difícil até montar essa logística, os fornecedores, mas hoje está bem tranquilo. Está bem mais fácil isso. Está tranquilo, mais fácil. Mas aquilo que eu venho falando, nós já conversamos, é mudar o foco, é buscar o alimento que lembre a nossa infância. Sim. É o cheiro de infância, é o alimento saboroso. Hoje, tudo está muito industrializado, as pessoas se desconectaram do alimento. Elas recebem matadas... Essa história que tu dizia, por exemplo, banana descascada no mercado. Bergamota descascada no mercado. Bergamota descascada, mas que barbaridade, né? É justamente a história de não ficar com o cheiro da bergamota na mão, que é a parte mais legal que tem na história. E eu citava antes aqui, a gente já viveu na última hora aqui, entre nós, alguns momentos muito interessantes. Antes, quando a gente se abrigando da chuva ali na chegada, dona Líria, eu lembrava das ameixas, por exemplo, de antigamente. E para quem não sabe o que é isso, é uma fruta que tinha basicamente duas espécies. A branca, cuja a semente praticamente se soltava da fruta, né? E a ameixa preta, que era realmente vermelha mesmo. Não essa ameixa vermelha com o interior amarelo que a gente encontra por aí. Que é praticamente sem gosto. Eu, a fruta que eu mais gosto. E eu, a cada ano, imbuído de uma lembrança muito grande da infância, eu compro essas frutas e como e vejo que não são tão boas como eram antigamente. A senhora observa que isso, o que eu estou descrevendo para a senhora, a senhora deve sentir também hoje. O que que nós, ou o que que os produtores rurais podem fazer? Existem essas sementes ainda, dona Líria? Que a gente consiga ter uma árvore dessas novamente, para deixar para o futuro aí? Ou, por exemplo, a senhora conhece alguma árvore dessas que eu estou falando? Sim, lá nos meus pais, tinha plantação disso, a gente sempre teve, com essa qualidade que o senhor está falando. Só que hoje, para comprar, não. O nosso clima aqui, pelo menos do meu conhecimento, e seguindo as orientações dos viveiros que fornecem as mudras. Precisa para tal variedade, tipo assim, a ameixa branca tem que ser tantas horas frio para produzir. Então isso tem a ver com as mudanças climáticas? Tem, a mesma coisa a ameixa preta. Inclusive, nós, há uns 5 anos atrás, até na época quando o Diomar era o secretário da agricultura, foi feito um projeto, daí lá para a Associação dos Produtores do Melão, e foi, assim, uma imensidade de árvores frutíferas. Só que o viveiro que mandou as mudas, que daí foi por licitação, coisa e tal, né? Ele não colocou, daí, tipo assim, tenho como exemplo lá na nossa propriedade, lá na ilha. Aí a gente pegou, assim, um montante de mudas de ameixa. Bom, a ameixa branca, eu imaginava que era essa... Que nós gostávamos. Que tinha lá nos meus pais também. Tá, a gente pegou o número X de ameixas brancas. Se não fazer tantas horas frio, não produz nenhuma fruta. Que coisa! Daí a variedade da ameixa preta, essa ainda, da que nós temos lá, essa ainda é mais fácil, né? Não depende de tanto, né? E essa uma que a gente tem lá, ela tem muito gosto e sabor. Essa uma, não sei se... Ela tem uma mistura... Vou experimentar em janeiro. Pode, tem uma mistura das antigas, não sei por que, né? Mas ela, essa uma ainda tem bastante qualidade, né? E a produção dela é um pouco melhor. Esse é apenas um exemplo, assim, dessa recordação das coisas da infância. A gente procurou uma coisa mais prática. E quem trabalha com gastronomia, Vini, tem que estar antenado para esses novos tempos. Perfeito, Fábio. Nós temos que perceber que o orgânico é o caminho. E o que tu acabaste de falar, né? Sobre o sabor, sobre o aroma. E onde nós vamos conseguir isso? No orgânico. Né? E entra o produtor. Os chefes, cozinheiros e donos de restaurantes têm que valorizar o produtor. E é isso que eu convoco os donos de restaurantes, os cozinheiros de Santo Ângelo e região, para começar a pensar e refletir. Que nós não podemos mandar o nosso dinheiro para fora. Porque o filho do produtor, a nora, o neto, vai consumindo nos nossos restaurantes. Mas não precisa somente consumir nos nossos restaurantes. Ele pode consumir no supermercado, aonde o funcionário, o proprietário, o gerente do supermercado vai consumir. É a cadeia, é a corrente que nós temos que começar a fazer em Santo Ângelo e região. Esse é o meu apelo. Tu tem toda razão com isso, Vinícius. E até mais do que isso. Esse sentido verdadeiro que eu diria. Porque não adianta tu aproveitar uma oferta e comprar um produto de baixa qualidade só porque ele está em oferta para que tu ofereça isso para os teus clientes. Essa também é uma questão. Que a gente tem que observar isso. Que quem sai de casa para consumir um alimento em um restaurante quer, no mínimo, a mesma qualidade do que ele teria em casa. Isso é um ponto de partida. E essa proliferação, por exemplo, da comida de rua que ocorre, num movimento no mundo inteiro isso. Isso é uma coisa que agora chegou ao Brasil. Num primeiro momento, os proprietários, os donos de restaurante acharam que seria concorrência e tal. E não é. Na verdade, está fazendo com que o nível de todo o alimento que se consoma, independente do local, que ele tenha uma qualidade maior. Então, a gente tem que... E isso é bom para todo mundo. É bom para quem faz, que está aprendendo a fazer da melhor forma possível, escolhendo os melhores produtos. E para quem consome, que está consumindo, não está consumindo altas taxas de gordura, de todas essas coisas que a gente sabe que faz mal. Então, e nesse sentido, todo o mercado, ele se movimenta mais. Então, e aí que está. Eu já usei esse exemplo aqui, para não ser quase que redundante. Não é comprar o presuntada ou coisa e aplicar que aquilo é presunto. É mais ou menos por aí. E isso ainda existe. Tem muita gente que ainda pensa dessa forma, acha que está ganhando lá alguns centavos ou alguns reais, mas, na verdade, está perdendo. Não está fazendo com que as coisas efetivamente melhorem. Nós vamos fazer o nosso intervalo. A gente começou um pouco atrasado o programa. A gente invade um pouco a programação da Tarde da Novas Horizontes. São 13 horas e 53 minutos. A gente volta em seguida com esse bate-papo aqui com a produtora rural Líria Maria Fonseca e Augusto Vinícius de Moraes, empresário, Santo Angeleno. Imagine um jornalista rechonchudo, que comeu a duas horas, que começa a falar de hambúrguer. Já dá vontade de partir para o almoço. E daí, sob o olhar muito sério do vegano da sala aqui, o Matheus Rasta, que não come essas coisas. Pois o... Como sim, tem as minhas opções aí. As minhas opções veganas. É, aquele bifinho de soja e tal. Bifinho de soja, muito bem. Nós já lançamos um hambúrguer vegano. Ah, temos lá. Olha aí, ó. Eu quero que tu me conte essa ideia, Vinícius. Tu, desde abril, eu não fui cobaia porque eu me perdia. Eu tinha um dia, uma terça-feira, que estava tratado que eu ia. Eu, no fim, não achei direito a tua casa, não tinha o telefone, enfim. Tu estás aí, há algum tempo, fazendo testes com diversas pessoas. Em Santo Anjo, né? De convidando amigos, enfim. Aos poucos, assim. E isso é muito legal porque isso funciona como um estudo de sabores, de tudo e tal. E tu agora está na semana de abertura do teu novo empreendimento, do ladinho ali, na Marechal Floriano, do Dom Augusto. Me conta essa história aí. Começar pelos móveis que tu fez, né? O Flávio faz um ano, dia 20 de setembro. Fez exatamente um ano que eu comecei a estudar e pesquisar sobre hambúrguer. E o mundo do hambúrguer, ele é encantador. Porque tu pode brincar com os sabores. Tu pode criar, brincar. E eu venho, como tu falaste, desde abril, janeiro, fazendo hambúrguer, fazendo os testes. E a cada dia está melhorando, aperfeiçoando. Chegar no bacon ideal, crocante, na carne suculenta. Mas o segredo para um bom hambúrguer, eu já falei anteriormente, é a qualidade do produto. O butcher, açougueiro, eu venho por isso. Eu descobri que hambúrguer, tu tem que fazer o teu blend, tem que fazer moer a carne. E saber o que tu está vendendo para o teu cliente. Esse é o grande segredo. E junto com um bom hambúrguer, vem um bom insumo, que é a salada, que é o tomate. Então, essa é a união, a essência de um bom produto. Não somente hambúrguer, mas especificamente o hambúrguer. Essa é a essência. Eu me vejo a cabeça agora que, tu já ouviu falar em churrasco deguisado? Sim. Isso é uma coisa que pouca gente conhece aqui. Na região ali do Vale do Rio Pardo, ali, Rio Pardo especificamente, é um... Eu conheci lá isso. E é... A gente fala isso, as pessoas... O que que... Da onde... Onde é que já se viu isso? E agora, tu falando em blend, isso é uma bela ideia. Não que a gente vai dar a receita aqui. Mas é mais ou menos o seguinte. Se faz uma mistura, uma proporção de carne... De uma carne de primeira, o ideal, alcatra, alguma coisa assim. Um pouquinho de linguiça junto, né? Tem várias. Tem várias. Mas a que eu conheço. Vários blends. É, e faz uma mistura que fique com uma certa liga. O ideal é não colocar ovos ou coisa assim. Não, o ideal é somente gordura. É, imagina o cara que não entende nada disso dando a receita para um cara que está abrindo uma loja de hambúrgueres. Você é vergonhoso isso. Mas, enfim, pega-se uma ripa de madeira, um sarrafo, de quatro lados e coloca-se esse blend, essa mistura de carnes que tu fez, que elas grudem no espeto de madeira. E tu assa aquilo, os quatro lados, alguns minutinhos. E tu sabe como é o nome disso? Beliscão. Por quê? Porque a pessoa pega, dá uma beliscada naquela carne ali e fica com um naco e manda guela abaixo. Isso misturado depois com algum limão, alguma especiaria, alguma coisa. E é maravilhoso. Eu já tentei convidar gente para fazer isso, mas não gostaram muito da ideia porque são gaúchos muito tradicionais, assim. Essa missionerada gosta da carne bem espetada, enfim, né? Então, caminha comer um hambúrguer. É, é. Mas, então, assim, eu só dei uma viajada aqui nesse sentido. Mas, e daí, Vini? Como é? Porque vivemos esse momento gourmet, assim. De um lado, existe as pessoas falando que gostam da quantidade, né? Que tem que comer um X quanto maior ele for. Tem gente aí anunciando o X que dá para cinco pessoas, não sei o quê. O hambúrguer, ele, eu acho que vai lá para aquela base do nosso assunto de hoje aqui, que é o sabor, o cheiro. E tu se satisfaz com aquilo ali. Eu gostaria de... Tu entende? Porque as pessoas podem chegar... Eu estou botando um dedinho numa feridinha aí. As pessoas querem quantidade. Sendo que tu sabe que a quantidade, ela não faz bem. Tudo que é em excesso faz mal. Eu gostaria da tua leitura em relação a isso. Fábio, eu vejo que está mudando esse conceito de comer muito. As pessoas estão mudando seus hábitos alimentares. Estão valorizando o sabor. Estão valorizando a produção de um bom alimento. E com essa visão que eu trouxe o hambúrguer. Porque o hambúrguer não é nada mais que uma carne selecionada com sal e pimenta. Você sentiu o sabor. Você sentiu... Não é uma carne congelada. Sim. Feito todo dia, moída, uma carne moída todo dia. Com um pão bom, um fornecedor de primeira. Mas quando tu come um hambúrguer, tu percebe que tu olha pra ele e diz, não. É pequeno, mas é 180 gramas de carne. Mais pão, mais saladas, mais bacon. Sim, um 300 gramas. É, em média 250 gramas a mais. Está perfeito, é uma refeição. Nós não estamos usando batata frita industrializada. Eu estou fazendo umas batatas rústicas. Batata doce com alecrim. Então, tu imagina, tu comer uma batata sabor de infância, né? Sim. Na infância, a mãe cortava a batata inglesa e fritava. Hoje tu pega o saco no supermercado, que é uma massa, não é uma batata, feita numa indústria. Cozida e moída de dado formato. E as crianças não sabem mais o gosto de uma batata frita. Então, o Butcher está resgatando isso. Que legal. Muito bem. Eu agora estou com fome nessa conversa aqui. Ontem à noite eu ainda vi um programa sobre comida mexicana. Espetacular a simplicidade de um burrito ou de um nacho, né? E depois eu dei risada que a concordância dos termos em espanhol e em português são as mesmas. O brasileiro tem mania de chamar burritos e nachos. Claro, se é no plural, está certo. Mas se referir, vamos comer um burritos? Não. É vamos comer um burrito mesmo. E é muito bom, né? Essa coisa mundial da cozinha, isso é maravilhoso. A gente poder ter hoje uma facilidade de acesso a receitas, ou ver gente que sabe fazer ensinando a gente a fazer. E é muito divertido isso, Felipe. Fábio, hoje os chefes brasileiros estão mudando o conceito. Estão valorizando o que nós temos na nossa terra. Antes tu buscava muitas receitas fora, produtos franceses. Uma coisa muito afrescalhada. E hoje o Brasil, os chefes, os cozinheiros estão se posicionando para ter um alimento da nossa terra valorizando o que é nosso. E mesmo usando na alta gastronomia. Então, é o torresmo na alta gastronomia. Tem produtores, agora estão produzindo javali. Tem alguns produtores em São Paulo, chefes em São Paulo, que tem os seus... O Alex Atala, ele tem um produtor. O suíno, a 100 quilômetros da capital, produz o suíno para o Dom, ou para o Dito e Dalvo. Dalvo e Dito, é uma das casas dele, que é comida popular brasileira. Tu imagina um dos melhores chefes do mundo fazendo comida popular com um toque de chefe. Então, é isso que está acontecendo. É a cena do Brasil. Tanto que hoje eu tenho um hambúrguer missioneiro, que é maionese. Maionese é... Um blend, não. É costela. Costela. Queijo colonial, que a Dona Líria vai começar a fornecer para mim o vídeo de hoje para ela. E uma maionese de butchá. Mas, credo, isso aí tem que ser uma loucura. Muito bom. Eu sei que a empada de butchá, qualquer coisa que lhe abra butchá salgado, às vezes, que eu experimentei, é maravilhoso. É uma coisa que... Isso foi descoberto há pouco tempo. É coisa de menos de 10 anos. E o pão de mandioca com palha de aipim. Então, tu imagina esse sabor, a crocância do aipim, com a maionese de butchá e o hambúrguer de costela. Que beleza. Isso é apenas uma das ideias para esse fim de semana vocês conhecerem o Butcher, que fica ao lado do Dom Augusto, ali na Marchal Floriano. E a Dona Líria, que esteve aqui conosco, eu quero que ela nos dê, agora no finalzinho do Café Missioneiro, dessa sexta-feira, aonde encontrar os produtos que a sua família produz. O que... Por exemplo, eu quero 5 quilos de morangos. Eu vou ter que entrar numa fila, Dona Líria? Me explica isso. Olha, é fato. É na fila mesmo. É a comercialização, assim, ela está tão boa devido à qualidade que a gente está oferecendo. Mas antes, Fábio, eu queria fazer uma ressalvazinha. Nós estamos encaminhando o selo orgânico dos produtos. A gente sabe que vai levar um tempo, né? Mas o que a gente quer deixar, assim, é bem claro, é que nós não vimos no orgânico a fórmula para ganhar dinheiro. Nós vimos a necessidade da qualidade do alimento. Sim. Essa é a nossa ideologia. É assim que nós trabalhamos. Não é, não foi, não pensamos no orgânico pelo valor, seja 30, 50, sei lá, tanto por cento. Não. É a necessidade, assim, de oferecer alimento, de garantir a vida, porque o alimento é isso. Exato. Mas quanto à comercialização, ela, devido, a gente está produzindo sem adubo químico, sem os agrotóxicos, a nossa terra, na verdade, assim, ela não estava preparada lá ao 100% para aquela produção. Então, houve uma redução de produto, mas em compensação, a qualidade se multiplicou várias vezes. Devido a isso, a procura do morango, eu não tenho medo algum de dizer que se hoje eu tivesse 30 vezes mais a quantia que eu estou produzindo, eu tinha onde entregar sem me preocupar em buscar mercado. Esse mercado, assim, eu tinha... Só com as pessoas? Só com as pessoas, porque eu tenho que, assim, ir agendando, tipo, 15, 20 dias antes para liberar um pouquinho cada um. Que coisa. E hoje, hoje, com essa chuva, aquilo lá está... Na verdade, a gente planta eles em túnel, né? A gente fez um investimento já o ano passado, né? Eles não ficam expostos ao tempo, porque a chuva, ela é muito prejudicial, né? Uma frutinha parecível, coisa e tal, né? Mas, resumindo, respondendo melhor a pergunta do senhor, o meu filho e minha nora, eles fazem Feira Norte, o meu filho está no Box 21, a minha nora no 19, aqui na Financio Aires. Amanhã de manhã. Amanhã eles têm. Pro mercado, eu não estou tendo para entregar, porque as entregas particulares, assim, é todo dia, é na caixa de mensagem, no Face, assim, a gente não vem se atender. Que legal. Essa é a verdade, né? Mas, pela manhã, amanhã, na Feira, ali no Oroche. Os que acordarem cedo, tipo eu, assim, é uma grande vantagem. sábado minha nora ligou, né? Era 9 horas, eu achei que eles iam ter morango, para a manhã toda, era 9 horas, ela pediu para mim levar outra parte. A grande história da Feira, ali, é entre 7 e 8 da manhã, porque, isso é certo, os madrugadores têm uma grande vantagem. Exatamente, e não contando que daí o Vinícius, uma boa parte, por se não, fica lá no Vinícius. O que vocês produzem mais lá e que comercializam aqui no Norte Grangeiros? São Norte, né? É Beterraba, tudo que vem, assim, do Norte, do momento, a gente está cultivando, brócolis, repolho, e lembrando que não é a propaganda, não é isso, eu estou contando, o nosso trabalho, não tem veneno. a gente consegue, e isso que eu falei, ele triplica, assim, o trabalho, porque tu tem que estar monitorando, tu tem que estar cuidando, o produto que é colocado. O trabalho que o veneno faria, vocês têm que fazer. Exatamente, e daí, né, é um pico, assim, de trabalho, é quase que... Diário. Exatamente, que a gente vai até altas horas para, né, e os outros tipos de hortaliças, a gente, daí, tem vários mercados que... Na verdade, o mercado está em frente de expansão, né, os outros produtores e quem pensa em produzir é agora e é o orgânico, responsabilidade social, nós temos que nos preocupar que nós vamos servir para os nossos clientes, essa é a nossa responsabilidade, tanto a dona Lídia e a minha responsabilidade, não é só vender, exato. É responsabilidade social, eu tenho que saber que eu estou vendendo um produto de qualidade para o meu cliente, livre de agrotóxico, essa é a nossa luta, essa é a nossa bandeira, é muito difícil, como a dona Lídia falou, eu venho há um ano lutando, né, tentando, não é fácil, achar o produtor, afinar, porque é um produto pericível, então, esse é o nosso lema e eu, mais uma vez, faço um apelo para os meus colegas, cozinheiros, para se preocupar com esse produto e valorizar o produto da nossa terra, esse produto missioneiro. Muito bem, eu fico muito contente de conseguir, assim, conduzir um programa desses com pessoas com tamanha responsabilidade social, com engajamento, e eu observo muita verdade no olhar, nas expressões da senhora Líria Maria Fonseca, produtora rural, e do Augusto Vinícius de Moraes, empresário, que esteve aqui conosco. E essa também é a responsabilidade do meio de comunicação. Nós não necessariamente precisamos propagar aqui algo que não faça bem para a sociedade como um todo. eu falo disso, isso pode ser aplicado a qualquer tema, e esta é a nossa determinação aqui na Novos Horizontes. Com prazer, eu encerro esse programa, são 2 horas e 14 minutos, estouramos um pouco o horário aí, mas eu tenho a certeza que nós fizemos uma boa companhia para você. Muito obrigado a vocês dois, e continuem em frente, que é isso mesmo que a nossa sociedade precisa. Eu encerro aqui o programa, o último programa da semana. Eu estive com Matheus Rasta, Marcos Luft e Sérgio Luiz Toneto Jr. Vem aí Jeter Paz para comandar a tarde da Novos Horizontes. Muito boa tarde e até segunda. Já voltamos.